Boca Nevoza na área, pagoda consciência, só no meu canal no YouTube, Boca Nevoza Zueira na Política, vamo lá gente, Salvador na área Quero ver o Lula e sua quadrilha, se livrar dessas nevarigações Prevaricô dançou, é cachorro, vela preta, é o fim do ladrão Prevaricô dançou, Prevaricô dançou o ladrão Não adianta tu pedir, socorro para o seu comparsa xandão A batata dele também tá assando, o povo cansou de escolha ambação Prevaricô dançou, Prevaricô dançou o ladrão Não adianta tu pedir, socorro para o seu comparsa xandão Porque a batata dele também tá assando, o povo cansou de escolha ambação Olha o Lula em Lisboa, sendo chamado de ladrão Olha a Janja mãe do pobre, gastando dinheiro de nossa nação Olha o Lula em Lisboa, sendo chamado de ladrão Olha a Janja esnovando, gastando dinheiro de nossa nação Prevaricô dançou, Prevaricô dançou meu irmão Não adianta você impedir, socorro para o seu comparsa xandão A batata dele também tá assando, o povo já cansou de escolha ambação Faz o L e a casa vai cair, malandro